Agora para tudo, para tudo, para tudo é a hora de eu pagar o meu mico final. É, exatamente. Para você que está aí, as mais de mil pessoas que aguentaram até o final, ouvindo esse Masterclass em Findal, eu deixei na Salas Clépio. Os menores perfumes têm as melhores fragrâncias. 2005, a partir de lá, mudou minha vida. Você, Paula Dickmann, você, neurologista, que resolveu me acolher nos seus braços. Você, que é a razão da minha vida, que me deu os dois melhores presentes que Deus poderia me dar. Você, Paula, foi convidada para estar aqui, comigo, do meu lado. Mas o que você fez? O que você fez? Você arranjou um casamento da sua melhor amiga, bem no final de semana do nosso Masterclass. E aí você fez o quê? Você gravou a aula e eu vi, ficou linda, como tudo que você faz. E agora eu vou chamar para vocês, Paula Natalia Reis Guedes Macedo Dickmann, eu tiro o sarro da Manu, coitada, mas a minha também, a Olésia Bragança. Ela, que eu já trabalhou no Einstein, eu tirei do Einstein. Ela trabalhava lá no NASF da Unifesp, eu tirei do NASF da Unifesp. Porque, sabe por quê? Porque eu quero te preservar desse estresse todo. Eu quero você no consultório comigo, para sempre. Cuidando não só dos nossos pacientes, mas da minha vida. Meu amor, eu te amo e para isso eu chamo Medicamentos Psicotrópicos e Enxaqueca. Vocês vão ver o porquê que o meu coração é dominado a partir de agora. E no final, não desligue, que a gente vai fazer um encerramento especial. Roda a telinha. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Paula Dickmann, médica neurologista pela Unifesp. Agradeço o convite. Fui convidada para falar sobre um tema que eu gosto muito, porque eu sofro muito com essa patologia, né? Que é a migrânia, a enxaqueca, tá? E a gente vai falar hoje, então, sobre enxaqueca e medicações psicotrópicas. E, na verdade, eu não consegui falar sobre medicações psicotrópicas sem ainda dar uma abordagem geral do que é migrânia e sem falar das outras medicações. Acho que é meio impossível, tá? Então, aqui a minha formação. Mas como é que a gente não pode perder tempo, né? A gente vai lutar contra o tempo aí para tentar fazer tudo em 15 minutos. Bora lá, tá? Primeiro de tudo, eu queria falar para vocês e deixar bem claro, né? Que a enxaqueca e a migrânia são a mesma coisa, tá? Então, muitas vezes os pacientes, os leigos acham, nossa, então eu tenho migrânia, é outra doença, é enxaqueca. É a mesma coisa, tá? Vocês podem chamar do que vocês quiserem, tá? E a coisa mais importante, talvez, é isso, né? A enxaqueca, ela é uma doença, tá? Ela não é só uma dor de cabeça. A dor de cabeça, ela é um sintoma da enxaqueca, tá? Ela faz parte, né? Então, ela não é só uma dor de cabeça. E só quem tem, eu acho que está entendendo aí o que eu estou falando, né? É uma doença crônica e incapacitante, tá? Ela gera muito estigma de toda a sociedade, da família, tá? Só que o problema é que ela, muitas vezes, não é reconhecida como doença, né? Então, as pessoas sofrem mesmo, em todos os âmbitos familiares e, enfim, sociais, profissionais, né? As pessoas falam, não entendo por que você não consegue fazer as coisas, deixa de frescura, levanta daí. Isso é só uma dor de cabeça. Então, é uma neosaldina que passa. As pessoas não entendem que é diferente, né? Que não é só uma dor de cabeça, né? Vocês, como psiquiatras, vão atender pacientes migranosos, né? Assim como todas as especialidades, né? Desde os neurologistas, que vão atender mais, os cefaliatras, que vão atender mais ainda, até os dermatologistas. Por quê? Porque é uma doença muito prevalente. Nós temos cerca de um bilhão de pessoas no mundo aí que sofrem dessa doença. Com uma prevalência de 15% a 18%, tá? Essa doença, ela comete muito mais mulheres, né? Depois a gente, não vai dar pra gente falar sobre a fisiopatologia e, enfim, de outras coisas, mas ela comete muito mais mulheres, duas a três mulheres para cada homem, aí por fatores hormonais, né? Tem um enorme impacto na vida pessoal, social e profissional de todos os indivíduos afetados, tá? E o mais triste disso tudo e preocupante pra nós, profissionais de saúde, é que somente metade desses pacientes vão buscar auxílio médico e tratamento e vão passar aí a vida inteira sofrendo com essa patologia, tá bom? Então, como eu já falei aqui, é uma doença que vai interferir no lado social, as pessoas não conseguem sair, elas são as chatas que não vão nas festinhas, que não vão dos barzinhos, não vão nas baladas, porque elas estão sempre afetadas com a dor de cabeça e os seus sintomas, tá? Afeta a relação com os filhos, né? Isso eu posso falar por mim, eu tenho enxaqueca desde muito nova e meus filhos sempre ficam muito preocupados comigo, ficam com medo do que é isso, né? Afeta o trabalho porque tem muita falta, né? Você não consegue trabalhar, as pessoas não conseguem entender que é uma dor que você não dá pra você continuar fazendo as coisas que você estava fazendo, né? E afeta na sua relação conjugal, na sua relação amorosa, na relação sexual, inclusive, tá? É uma doença que hoje a gente sabe que ela tem um cunho genético muito importante, então até um terço dos casos aí a gente encontra fatores genéticos, mas a gente não sabe muito bem quais são os genes específicos envolvidos nessa doença, tá? Aí pra gente ver como é uma doença muito incapacitante os dados do Global Burn-off Disease de 2019 e aí mostra que a migrânia continua sendo a segunda causa entre causas de incapacidade no mundo e pras mulheres aí a primeira causa de incapacidades no mundo, tá? Se a gente colocar aqui por anos de vida ajustados por incapacidade, a gente consegue ver que a migrânia aí tá na frente da depressão maior, tá? Falando sobre comorbidades, né? Tem muitas comorbidades, mas já que a gente tá falando mais pra psiquiatras aqui, alguns aspectos psiquiátricos da migrânia, né? É que a gente tem muito mais prevalência de algumas doenças psiquiátricas, como depressão maior, espectro bipolar, ansiedade generalizada, fobia social, né? A gente tem um risco aí duas vezes maior de depressão pros pacientes com portador de migrânia crônica, por quê? Porque é uma doença crônica, né? Todas as doenças crônicas levam a mais distúrbio de humor, né? Lembrar que a gente tem uma relação bidirecional entre migrânia e depressão, né? Os pacientes com migrânia, eles têm muito mais depressão por ter uma dor crônica e os pacientes com distúrbio de humor, eles acabam tendo mais migrânia também, tá? Quase um terço dos pacientes tábia aí, eles podem experimentar algum episódio aí e experimentam enxaquecas durante a vida, né? E o ruim disso tudo é que os pacientes com comorbidades psiquiátricas, eles têm mais dificuldade em fazer o diagnóstico, mais dificuldade em aderir ao tratamento e mais dificuldade aumentando o risco aí de abuso de medicação, tá? Agora a gente chega à parte aí mais importante da aula, né? O que eu vim aqui falar pra vocês é que é sobre o tratamento medicamentoso aí da migrânia, né? Eu acho que ficou muito difícil falar só sobre psicotrópicos no tratamento, porque a gama do tratamento da migrânia hoje tá cada vez maior, tá crescendo, o que deixa a gente muito feliz, né? Agora eu vou parafrasear um colega meu, cefaliatra, Márcio Natan, que eu gosto muito quando ele fala nas aulas, né? Que o tratamento da migrânia, ele não é uma receita de bolo, né? E se a gente pudesse falar, ele é mais ou menos parecido com o jogo de xadrez, né? A gente tem que pensar muito bem qual é o paciente, a gente tem que pensar quais as peças que a gente vai usar, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer ali no meio do tratamento, o que vai acontecer dependendo de efeitos colaterais, a gente tem que pensar como é que a gente vai finalizar esse tratamento, tá bom? Então, como eu já falei pra vocês, o importante é a individualização do tratamento, a gente vai depender do que tipo de paciente vai estar ali na sua frente na hora do consultório, né? É um paciente mais velho, mais jovem? É um paciente homem, mulher? É um paciente que depende do trabalho, que depende da cognição no dia a dia? É um paciente, uma paciente mulher? É uma paciente que está em idade fértil? É uma paciente que luta com sobrepeso? Então, tudo isso a gente vai ter que levar em conta quando a gente for prescrever medicações para os pacientes com migrânia, tá? Outra coisa super importante é pensar nas comorbidades também de cada paciente, né? Quando a gente fala no tratamento aí, então a gente tem que dividir em dois grandes grupos, né? O tratamento abortivo, que é o tratamento da hora da crise, o que a gente vai tomar na hora que a gente está tendo a dor de cabeça, e o tratamento preventivo, medicações que você vai usar todos os dias para prevenir você ter de dor, né? Você ter dor. Então, isso é super importante porque não é incomum você pegar no consultório pacientes que você prescreve uma medicação profilática, por exemplo, um propanolol, e aí o paciente fala, olha, doutora, não está funcionando, e você pergunta, como é que você está tomando? Ele vai falar, ah, na hora da dor eu tomo, né? Então, assim, tem que explicar muito bem para o paciente quais são as medicações que você vai usar só na hora da dor e quais medicações que ele vai usar todos os dias, independente dele ter dor ou não, tá? Outra coisa importante dizer para vocês é que a indicação aí de você usar medicações profiláticas é quando você tem aí mais do que 3, 4 dores enxaquecas por mês ou quando você tem dores muito incapacitantes aí que vale a pena você colocar a profilaxia já que são medicações que têm efeitos colaterais, tá? Aqui a gente mostra para vocês como o tratamento da migrana, ele evoluiu aí nos últimos 10 anos, né? E muito concentrado aí desde 2018, tá? Então, a primeira profilaxia de migrana, ela veio aí na década de 70 e foi por acaso, os pacientes que tinham angina e tinham migrana eles começaram a melhorar da dor de cabeça E aí a indústria farmacêutica viu isso e começaram a se fazer estudos e viram que o propanolol era indicado aí na profilaxia Isso aconteceu com outras medicações também, com outros profiláticos que são medicações emprestadas de outras doenças A gente sabe que o depacote, ele vem aí da psiquiatria ele vem da epilepsia A gente sabe que o propanolol eles usaram na cardiologia e assim a gente foi vendo que eles funcionavam para pacientes migranosos, tá? Outra medicação super importante aprovada aí para os pacientes migranosos específicos para o paciente migranoso aí chegou aí na década de 90 e 92 que foram os triptanos, tá? O sumatriptano especificamente aí que também mudou bastante o tratamento da dor de cabeça Tá bom? Agora, a partir de 2018 foi o grande boom também que foram os anticorpos monoclonais, né? Os Mabes São medicações específicas para dor de cabeça, né? Não são os antigos profiláticos, né? O bom são com medicações que dão muito menos efeito colateral mas elas têm ainda um custo muito alto, tá bom? Então, a gente teve aí um boom de 2018 com quatro medicações aprovadas para migrânia, para profilaxia, tá? Então, aqui a gente tem um quadro mostrando para vocês o tratamento agudo, né? O tratamento abortivo o tratamento na hora da dor Importante falar que você deve orientar o seu paciente que ele não deve deixar passar a dor sozinha Isso só piora a chance dessa dor não remitir, tá? Então, aí na primeira hora da dor começou a dor Você viu que é a dor Você vai tomar a medicação, tá? A primeira linha aí são os anti-inflamatórios não estereoidais Aqui a gente usa muito na Proxeno mas aí nos guidelines eles falam bastante de ibuprofeno e diclofenaco A acidacitil saliciclo a gente não usa Segunda linha você vai para os triptanos, tá? Terceira linha que eles colocam os ditãs, gepãs que são medicações que chegaram agora ao mercado depois de 2018, tá? A gente ainda não tem disponível no Brasil Os ditãs, eles são antagonistas do receptor de serotonina 5-HT1F e eles são bem específicos, seletivos, né? Então, vai ser muito bom quando chegar no Brasil principalmente para pacientes com comorbidades comorbidades como coronariopatia e arteropatia Os gepãs aí, eles são como os anticorpos monoclonais que a gente vai usar subcutâneo mas são por via oral, tá? Então, aqui mostrando para vocês os anti-inflamatórios não estereoidais Aqui, só lembrar tome cuidado com pacientes idosos não use ou use muito pouco pelo risco de sangramento gastrointestinal e falência renal Lembrar que a gente, assim paracetamol a gente praticamente não usa aqui no Brasil, né? É uma medicação que tem pouca eficácia no tratamento agudo da migrânia, tá? É uma dor de forte intensidade E lembrar também dos antieméticos A gente usa muito pouco mas tem alguns antieméticos que funcionam muito bem como a coroclorporumazina e a metoclopramida Tanto para a emese quanto para a própria dor de cabeça Tá bom? De segunda linha aí a gente tem os triptanos, tá? O sumatriptano, quando eu falei que chegou aí na década de 90 também que mudou bastante o tratamento das crises de enxaqueca O sumatriptano a gente tem por via oral aí de doses 25, 50 e 100 E, por enquanto, ele é o único que a gente tem também por via nasal e por via subcutânea O que é muito bom para os pacientes que têm muitas náuseas vomitam durante as crises, tá? Temos o zoma triptano o naratriptano e o risotriptano Desses daqui o que eu menos gosto é o naratriptano Por quê? Porque ele tem um... Ele demora muito para fazer efeito, né? E o paciente com enxaqueca ele não consegue, coitado já está sofrendo ele não vai ficar demorando um monte para ter dor de cabeça Dos triptanos, então a gente tem que tomar cuidado com pacientes também idosos pacientes coronariopatas pacientes arteriopatas e pacientes com hipertensão arterial grave porque eles são vasoconstritores potentes Certo? Os G-Pans aqui como eu já falei a gente não tem o Brasil e nem os de Tans, tá bom? Então a gente não vai perder tempo com isso Então, assim, resumindo você tem o paciente ou medicação abortiva que você vai prescrever para ele geralmente são anti-inflamatórios e não esteroidais você pode associar o não com analgésico como, por exemplo, uma nova algina pode associar anti-amédicos se necessário lembrar da acatizia com essas medicações tem que ver se o paciente não tem acatizia se você teve três ataques consecutivos três crises de dor não passou com esse tipo de classe farmacológica você vai para os triptanos tenta o triptano chega em uma dose adequada que ele não tenha tanto efeito colateral e lembrar sempre o paciente muitas vezes vem e fala olha, doutora, não funciona esse somax não funciona para mim e não dá na verdade você tem que trocar o triptano chega em uma dose adequada e muitas vezes o outro triptano funciona para o paciente que eles colocam como uma terceira linha de Tans e G-Pans mas infelizmente a gente ainda não tem tá bom? Uma coisa super importante é má prática médica você não deve prescrever opióide para esses pacientes é super comum também os pacientes vêm e falam olha, eu fui no PS me deram tramal me deram de... não funciona tá bom? ou se funcionar ele vai aumentar a chance desse paciente aí ter uma resistência às medicações ele vai ter um abuso maior de analgésicos e não é para fazer isso tá bom? não use opióides nesses pacientes tá? aqui nessa tabela a gente tem aí basicamente os efeitos colaterais dessas medicações que eu já falei para vocês né? e o que eu queria ressaltar aqui é que o ergo a gente não usa muito mais tá? então nos Estados Unidos no exterior a gente tem a dihidroergotamina endovenosa que acaba sendo usada no Brasil a gente não tem e os derivados do ergo aqui a gente não usa tá? desde que chegaram os triptanos eles são potentes vasoconstritores aí com mais chance de efeito colateral então não vale a pena tá? agora pensando no tratamento preventivo aqueles pacientes que precisam que tem crises incapacitantes que estão tendo mais de 3 4 crises por mês tá? então o que a gente vai prescrever para esses pacientes com migrânia tá? a primeira linha do tratamento desses pacientes são os beta-bloqueadores tá? os bloqueadores do receptor de angiotesina tá? ou anticonvulsivante como topiramato dos beta-bloqueadores o metropolol e o propanolol são os usados aqui no Brasil tá? lembrar sempre de chegar numa dose ideal não adianta você dar 25 miligramas de propanolol para o paciente e achar que não funcionou e já trocar de classe você tem que chegar a dose alva aí no propanolol mais ou menos 160 miligramas e aí quando você chega numa dose maior você tem que dividir a dose tá bom? o candesartana aí também a gente às vezes consegue resultado até com doses menores do que 16 miligramas a gente acaba usando em pacientes com comorbidade com hipertensão arterial tá? e o topiramato aí também lembrar de sempre começar devagar tá? se você não começar devagar o paciente vai deixar não vai tomar tá? o paciente vai ficar sonolento o paciente vai ficar com parestesia e ele não vai tomar tá? então aí a gente começa com 25 à noite às vezes eu peço com pacientes o paciente ainda é muito intolerante corta pela metade comprimido mesmo não sendo sucado demora uma semana para subir duas semanas para subir aos pouquinhos a gente chega em 50 a 100 miligramas tá bom? segunda linha de medicação seria os antidepressivos tricíclicos como a amitriptilina e aí também chegando em doses até 100 miligramas a flunarizina aí o antagonista do canal de cálcio a gente usa mas tem que tomar muito cuidado a gente não usa em paciente idoso porque dá muito sintoma parkinsoniano tá bom? e o anticonvulsivante aqui de segunda linha o valproato de sódio tá? e aí a gente pode chegar numa dose aí de 600 a 1.500 miligramas mas sempre toma muito cuidado em pacientes mulheres principalmente em idade fértil tá? além do ganho de peso e dos outros efeitos colaterais bem ruins né? apesar de ser uma medicação funciona muito de terceira linha de medicação aí a gente tem a toxina botulínica que provavelmente não vai ser alguma coisa que vocês vão fazer acaba encaminhando mesmo pro especialista pro cefaliatra e a toxina botulínica ela tá indicada em casos de migrânia crônica que são aqueles pacientes que tem mais de 15 dias de dor de cabeça por mês por mais de 3 meses tá? e aí em 2018 chegaram os anticorpos monoclonais a grande revolução aí no tratamento da migrânia tá? eles são os MABs eles agem antagonizando o CGRP a gente tem aqui no Brasil o erenumabe o framanizumabe e o galcanizumabe tá bom? o erenumabe aí o passurta não sei muito bem ele foi retirado do mercado os pacientes reclamaram muito enfim são medicações seguras tá? são medicações que perto dos outros elas têm praticamente nenhum efeito colateral eles têm um efeito colateral relatado de alguma irritação local na hora da aplicação são injeções subcutâneas algumas mensais algumas trimestrais certo? e alguns pacientes relatam algum grau de constipação tá? mas perto de efeitos colaterais os outros profiláticos que a gente tinha a gente melhorou muito tá? e são medicações extremamente eficazes tá? então aqui eu já acabei falando de tudo né? a segunda linha aqui do tratamento e a terceira linha do tratamento tá? Takeaway messages pra você então é lembrar comece devagar com todas essas medicações profiláticas se você começar rápido a chance do paciente desistir é muito grande cuidado com mulheres em idade fértil com ácido valpróico tá? além do tratogênese importante tem o ganho de peso tem os outros efeitos colaterais os pacientes ficam muito bravos eles melhoram muita dor de cabeça mas depois eles querem te matar tá? chega a doses adequadas então não adianta como eu falei chegar com propanolol de 25 topiramato de 25 e achar que a medicação não funcionou tá? deu tempo certo de fazer efeito das medicações também a mesma coisa às vezes os pacientes ficam extremamente ansiosos olha duas semanas com topiramato 25 aí não funcionou não, você tem que esperar até oito semanas aí deu tempo mínimo né? das medicações até oito semanas de efeito clínico para os profiláticos comuns e de três a seis meses para os anticorpos monoclonais tá? se os pacientes apresentarem efeitos advertos uma coisa que a gente pode fazer é associar a outra classe medicamentosa tá? então você reduz o que está causando efeito colateral por exemplo ele está com topiramato de 100 o paciente ainda está com muita sonolência né? o paciente reclama às vezes muito de perda cognitiva com topiramato ele reclama de anomia ai doutora não estou conseguindo nomear as palavras está ruim no meu trabalho mas funcionou muito topiramato eu estou muito bem aí vocês reduzam um pouquinho volta para 75 volta para 50 associa um beta bloqueador muitas vezes dá certo tá? e aí se você não tiver resposta com com os outros profiláticos você pode pensar nos anticorpos monoclonais certo? tem que avaliar também as comorbidades isso é muito bom porque aí você não vai ficar usando um monte de medicação no mesmo paciente né? então o paciente que tem epilepsia a gente pode pensar no depacote no de papo proato né? principalmente em pacientes homens em que não tem problema de peso pacientes aí que estão também com problema de peso que estão com a endocrinologia a gente pode ir para o topiramato né? é mais ou menos isso gente outra coisa super importante que eu queria falar para vocês é que o tratamento medicamentoso ele é um pilar do tratamento a gente precisa incentivar esse paciente a ter modificação do estilo de vida com um sono tranquilo um sono adecado um exigiene do sono certa prática de atividade física diária ou quase diária pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana fazer mais meditação pacientes que têm comorbidades psiquiátricas fazer TCC é importante o paciente fazer um diário da dor para a gente ter um bom controle os pacientes não se lembram direito das dores acham que tem muito acham que não tem então a gente precisa pedir o diário da dor outra coisa é tirar o mito que existe em cima da alimentação não existe dieta para enxaqueca você não tem que cortar glúten, lactose um monte de coisa desses pacientes que já tem a vida sofrida o que ele tem que ter é uma rotina adequada é uma rotina saudável o paciente enxaquecosa ele precisa de rotina tá? então não é para ficar longos períodos em jejuns não é para ficar muito tempo sem dormir porque você vai ter dor certo? obrigado pessoal aqui tem meu contato se vocês quiserem qualquer coisa tchau, tchau